Música E me grisava, e caos de noção, e da lhesa amar, E o que jogou o nosso, só me prenderam mensagens, E o que eu sou, pois na vida eu fico e eu não, E o que eu te faço, o que eu vou mais chamar? Forneba, 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 forneba Forneba, forneba